Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta com o look monocromático. Há alguns meses eu venho fazendo alguns concursos lá no grupo Conhece Cover, te vou deixar o link aqui na descrição, onde as ganhadoras viram as tampas dos meus vídeos de looks monocromáticos. Inclusive, essa tampa foi feita por mim, foi feita por mim. Mas as pessoas que estão nessa tampa, as dolls, não são minhas, são dolls das vencedoras, que eu não vou falar o nome aqui, porque o concurso ainda não aconteceu enquanto eu estou gravando esse vídeo, porque eu preciso sortear a cor primeiro, né? Foi um concurso muito rápido dessa vez, me desculpem, mas é assim que eu sou, é quando eu gravo que eu tenho que botar concurso no ar, né? E hoje nós estamos com muitas coisas novas, começando por... Acho que vocês não perceberam, né? Pela câmera, gente, pela câmera. A câmera é coisa nova, eu estou usando uma webcam. Se ela ficar show, assim... Por que que isso tava no meu colo? Se ela ficar bonita, se vocês acharem que ela tá, tipo assim, igual a outra ou melhor, eu vou manter ela e eu vou me despedir da outra câmera, porque a outra câmera, ela é velha, ela surgiu na minha casa do nada, e ela tava dando altos problemas na hora de passar o vídeo pro computador. E uma webcam, bom, o vídeo já tá aqui no computador, né, gente? Ai, que bom, fico muito feliz. E outra coisa nova é a minha lace. Se vocês gostarem muito e quiserem uma review mais completa dela, eu posso fazer assim como eu já fiz do meu primeiro vídeo de lace, da minha primeira lace que eu comprei. Bom, agora vamos ao que interessa, que é... Hum... O sorteio, né, gente? Isso é sorteio, tô tendo um pedaço de sorteio. Ai, não chacoalhei o sorteio. Eu sempre derrubo, né? Chacoalha, chacoalha. Será que vai sair turquesa? Mentira, acho que turquesa já foi, né? Preto já foi? Já. Nossa, nem sei mais que cor tem pra sair. Eu tô achando que eles adicionaram uma cor nova, mas eu não vou adicionar aqui, porque senão... Senão já viu, né, gente? Já viu. Ela não foca muito bem, mas a outra também não focava. Então, ó, tirei o papelzinho aqui, joguei esse aqui lá pro Matheus, e... Ah, 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 ah... Meninas, o que é isso? A cor do dia é... Bom, vamos considerar que faz uns dois anos que eu fiz com esses paperezinhos, mas não sei se mudou. É metálico. Acho que tem um problema de foco aqui. Ah, olha só. Não, é de foco não. Metálico? Será que existe essa cor aí no covete? Bom, vamos ver aqui se existe. Acabei de abrir meu piário visual, não estou... Não botei dó, não botei nada. Cor? Metálico, existe mesmo, olha só. Vamos lá, então, no metálico. Eu nem sei o que fazer, gente. Não sei, não sei mesmo, porque vai ter muita opção aqui. Ó, já olhando no geral, a gente tem vários vestidos, bem metálicos e de várias cores. Então, hoje, o look não tem uma cor específica, o que é muito empolgante, é muito divertido, porque a gente sempre fez bem fechadinho na cor e hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades para fazer. Que desafio! Acho que esse desafio é maior, porque quando é uma cor só, a gente se limita bastante, né? Tem mínimas opções, tipo, ai, eu quero rosa, mas tem que ser esse rosa, não esse. Daí a gente se limita muito a fazer exatamente daquela cor, né? E agora, com tudo isso de opção, de coisa... Ai, olha só que lindo esses vestidos. Geralmente a gente vai acabar usando um vestido, mas hoje a gente tem que pensar num... Ai, eu já quero essa jaqueta. Tem que pensar em um conceito, né? Eu sempre gosto do conceito saindo da balada rica, porque quando eu ia pra balada, não ia com essas roupas, não. Mas saindo da balada chique, acho que esse é o conceito. Vamos ver que saias que a gente tem aqui. Metálico! Isso deveria ser uma cor. Nossa, mas ela tem pouca coisa, num geral. Mas não tô achando que isso aqui é muito metálico, não. Então eu vou ignorar. Esse é metálico. Isso aqui é pra mim faete. Isso aqui pra mim não é... Nenhuma dessas coisas. Essa aqui é. Blusinhas, então. Vamos ir montando o lookzinho, assim, mais ou menos. Tem algumas coisas que parece pra mim que é só brilho. Não que é, tipo, metálico, sabe? Vamos ver se tem algum macacão metálico? Vocês sabem que eu sempre gosto de procurar por coisas diferentes. Uh, temos vários aqui. Vamos tirar o casaquinho em um momento. Ainda bem que a gente não tava fazendo outro, senão eu ia ficar tão brava. O COVID tá assim hoje o dia inteiro pra mim. Oh, foi muito difícil. Ai, nossa, esse aqui é louco. Ai, que lindo. Eu gosto de sair da rotina do COVID quando eu faço o look monocromático, porque eu acho que o COVID, ele não faz a gente usar macacão, não faz... Não sei, ultimamente parece que não tem tanto desafio assim, né? De fazer os looks. Eu amei esse macacão. Eu vou escolher usar ele, porque eu tô achando ele bem metálico. Vamos ver ele na vida real? Será que tem... Ah, ah, não. Droga, não tem ele na vida real pra ver como ele realmente é. Vai ter também... É um glitter, né? A gente não vai ter a chance de fazer look glitter. Não sei. Ai, agora eu tô muito confusa. Se bem que esse aqui eu considero metálico também. Esse não. Tipo, não importa, né? Que o COVID classificou como metálico. Pra mim, importa o que eu acho que é ou o que eu acho que não é, né? Ai, esse é super... Nossa, esse também é super metálico. Vai ter que ser esse, eu acho. Porque ele tá falando aqui Metallic Dress and Train. Mais um metá... Ai, gente. Esse aqui. Vai ser esse. Me veio uma coisa assim de sereia, sabe? Esse. Ai, o COVID... Não me bugue agora, por favor. Tá, aqui eu vejo vários saltos com detalhes metálicos. Mas eu quero um salto que seja inteiro metálico. Como esse que eu escolhi agora. Vou escolher esse. Porque ele é azul. E eu quero que seja tipo uma cauda. Eu quero ver se tem alguma meia calça. Algo assim. Queria muito que a loja fosse aqui também. Acho que eu falei que na próxima vez a gente ia fazer isso na loja. Não falei? É verdade, gente. Calma. Cancela tudo. Cancela tudo. A gente vai vir aqui. No Daily mesmo. Pra fazer esse look. Porque eu lembro de ter falado que eu ia ver as coisas na loja. Tá. Vamos dar uma olhada aqui do que a gente tem de metálico na loja pra comprar. Pra ver se a gente compra alguma coisa pra fazer esse look ou não. Tem umas coisas bem lindas. Nossa senhora. Está muito linda. Mas eu quero fazer uma coisa diferente. Então, assim. Me dê mais opções diferentes, sabe? Nossa. Eu nunca tinha visto isso antes. Vamos ver se tem algum sapato azul metálico. Azul metálico? Se eu colocar azul e metálico... Será que ele me parece coisas azul metálicas? Não. Porque não é assim que esses filtros funcionam. Algum outro é diferente daquele que eu escolhi porque eu não curti muito aquele, sabe? Ah, e tem esse que é bonito também. Comprei. Aqui. Achei de volta ele. Ok. Vamos procurar por meia calça metálica. Esse sapato não ficou tão bom, né? Mas agora eu já comprei ele. Vamos usar. Tá, não curti. Não curti, gente. Não curti. Metálico. Marca. Covid Collection. Não gostei. Nossa, tá muito difícil esse. Sério, eu acho que esse é o look monocromático mais difícil que eu já fiz. Minha nossa. Não consigo escolher nada. Tô há 17 minutos fazendo. Nem na loja tem as coisas. É um bando de coisas esquisitas. Esquisita. Não dá pra fazer o estilo sereia que eu quis. Tá muito difícil. Socorro. Não tenho mais nada pra colocar no seu joia. Bom, vamos ver se tem acessório de cabelo metálico que seja mais legal, assim. Acho que mais esse aqui de cavaleira. Cavaleira. Não sei. Tá, vamos voltar naquele macacão. Por mais que eu acho esse vestido lindo, eu acho que a gente tem que valorizar mais outras coisas. Eu sei que ele tava escrito metélico e tudo mais, mas eu acho que esse aqui também entra e ele é muito lindo. Muito. E combinou com o salto que eu comprei, né? Agora a gente vai escolher um cabelo metálico? Ih, ferrou. Não tinha pensado nisso ainda. Cinza? Vai ter que ser cinza, galera. Ou efeitos especiais no BB colorido. Não é bem isso. Bom, vai ter que ser assim pra gente pesquisar. E o primeiro que parecer um pouco mais metálico eu vou escolher. Ó, esse. Esse parece metálico. Ai, eu gostei desse look assim. Gostei. Vamos pegar aqueles que tem o batom bem metálico assim. Que no caso eu não sei qual é. Achei. Esse. Não, esse aqui tá mais metálico mas eu não quero misturar dourado com prata. Esse aqui é o metálico. É. Um batom bem metálico. Acho que a gente não tem opção. Esse é o batom mais seluzente assim que eu vi. Ai, esse aqui dá. Esse aqui dá uma impressão de metálico sim. Vamos ver aqui o que a gente tem de próprio pra colocar. Não vai combinar muito até porque nem fundo combina muito, né gente? Mas eu não vou lá voltar lá só pra recriar isso aqui. Não vou. É, gente. Infelizmente eu acho que esse foi o look. Não, a gente não viu bolsa ainda então não foi o look ainda. Hum, a gente tem essa bolsa que ela tava no cinza também, eu acho. Nossa senhora só coisa tenebrosa tá difícil mesmo. Vai ter que ser essa aqui. Ou essa. Essa aqui tá melhor. Bom, gente. Esse foi o nosso look agora sim. Eu sei que não tava coisa mais bonita de todas. Esse foi o look monocormático mais longo da minha carreira. Sério. Foi o que eu mais demorei pra gravar. Muito tempo pra gravar esse vídeo. Porque eu não consegui escolher nada e no final eu escolhi quatro, gente. Quatro itens. Quatro. Pra 25 minutos de gravação. Sério, eu não sei nem o que falar. Eu sei sim o que falar. na verdade. Se você gostou deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu comentário e me fala o que você achou desse look misto look que a gente fez hoje, né? Poxa, desculpa. Tenho certeza que os looks da Thumb ficaram muito melhores que o meu. Que eu não consegui ser tão criativa. Eu não sei. Ai, gente. É isso. Tchau. 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 Tchau.